Oi, meu nome é Fátima e eu falo com vocês de Newfoundland, Canada. So, eu queria começar agradecendo todo mundo que tem assistido esse podcast. Tem sido uma grande fonte de motivação para mim. Eu consigo estar mais focada, ser mais produtiva, porque eu estou sempre pensando o que eu posso mostrar no novo podcast, o que eu aprendi de interessante. Então, muito obrigada por estarem desse lado, me darem o suporte através de comentário, através de assistir o vídeo, através de subscreverem o canal. Então, muito obrigada! O ano de 2022 foi extremamente produtivo para mim em termos de tricô e eu resolvi mostrar o que eu tricotei esse ano e eu acabei esquecendo. Então, para começar, na versão em inglês, eu esqueci o que eu tricotei para a Paula. Eu vou ver se eu consigo acrescentar. Mas eu vou começar falando do que eu tricotei para a Paula, então. Foi um design da Kim Hargraves e o top azulejo da Carolina Freias. E o que eu tenho a falar do top azulejo é que o momento que eu vi no podcast da Carolina, que é Bonitz, eu fiquei apaixonada e eu falei, eu tenho essa lã que era Yakin Silk. Eu falei, ah, esse é o que eu vou fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer com ela, eu tinha fiado já há mais de um ano. Então, eu fiz aquilo. Eu vou ver se eu coloco fotografia aqui dos dois finished projects que eu fiz para a Paula. Daí, o que eu terminei esse ano foi, agora em dezembro, foi essa camisola da Rorre Locatelli. É o understated pullover, or sweater, something like that. E eu fiz isso para usar junto com esse shawl, com jeans. So, para mim, ele está perfeito. É bem o que eu queria e eu adorei a combinação. A única coisa que eu fiz de diferente, primeiro o meu gauge estava diferente, mas o que eu fiz, eu calculei mais ou menos os pontos e aí eu comecei a seguir um padrão menor. Mas, quando chegou na gola, era para reduzir e eu reduzi, só que eu achei que ficou muito apertado, porque eu quero usar com camisa por baixo ou com alguma blusa por baixo. Então, estava muito, muito apertado. E aí, eu resolvi que eu ia fazer a manga sem diminuir e eu fiz a manga sem diminuir. Eu só diminuí aqui na barra e assim mesmo diminuí muito pouco. E o resultado, para mim, está excelente. Era bem o que eu queria. Eu gostei. Está perfeito. O que mais que eu terminei agora? Eu estava em férias essa semana entre Natal e Ano Novo. Eu consegui terminar. Eu estava tentada a não fazer... A não fiar e só tricotar com a lã. Mas, acontece que quando você fia a lã, a quantidade de torcedura que você dá vai modificar a maneira que o fio reflete a luz. Então, eu resolvi fiar, lavei, como eu tinha feito o resto e terminei a manga, a manta. E essa manta, ela foi inspirada pelo Hudson Bay Blanket, que é... Eles fazem exatamente assim, cru, com quatro cores, só que no tear. E o Mihai sempre quis um. Então, eu fiz a manta para ele. Está terminada. Estamos felizes que ela está terminada. Daí, eu tricotei esse ano, dois shawls. O Twist and Turn e o Odisei da Roja Locatelli. É num década e foi super rápido o fiar. E é um chale interessante e fácil de tricotar. Realmente muito fácil. Então, está aqui. Esse provavelmente vai ser para presente. Eu tricotei dois chapéus. Esse do livro do Water Salt, que também é aqui de Newfoundland, os autores. Como eu coloquei no meu podcast anterior. E fiz o Bolton, que é da... Espaço Tricô. E é gratuito esse. O Odisei também era um design gratuito. Para o Mihai, eu tricotei três sweaters esse ano. O primeiro foi... Não foi o primeiro, mas... Esse foi o Single Mouth, do Maxine Sear. Depois, foi esse aqui que eu peguei um sweater da Garn, Drops Garn. E era um free pattern. E daí eu só tricotei mais ou menos baseado. Como é top down, eu fui colocando nele para ver se servia, se não servia. E está terminado. So, sweater number two. E o três foi o Alteida. Da Jennifer Stein Gass. Que eu fiz... Eu comecei para mim, mas eu fiz um tamanho maior. E no fim ficou muito maior. Então, acabou ficando para ele. A diferença é que eu fiz uma barrinha aqui, porque eu estava vendo que estava ficando muito grande. Eu pensei, eu vou fazer a barra, porque daí ele encolhe um pouco. Mas, assim mesmo, ainda estava muito grande para mim. Terminei com barra, ao invés do que estava no padrão. E também fiz barra em cima para ele, porque eu achei que para ele ia ficar melhor do que um decote canoa. E esse é o sweater number three dele. Eu fiz a camisola Douro, com o T. Já usei bastante. E eu gostei muito. Eu não gostei de tricotar. O fio era bambu e algodão, eu acho. Realmente achei muito ruim, porque ele é escorregadio. Mas eu gostei muito da experiência de usar um tricô de verão. Eu não tinha feito nada de verão para mim. Nunca na vida. Então, esse foi muito bom. Mas eu acho que esse padrão, ele fica muito bom. Eu me apaixonei pelo da Maria João, do Pontinhos ao Vento, que ela fez a T e o cardigan, o casaco, mas fez com lã. Então, eu penso que talvez eu tente fazê-lo com lã, porque eu gostei muito. A outra camisola que eu fiz para mim foi a Elias, da Isabel Kramer, e é a minha favorita. Eu uso direto, direto, direto. Eu usei um blend que eu fiei de cormo e alpaca, alpaca cinza. E usei um... Quando eu estava tricotando, eu usei um mohair comercial. E a única coisa é que eu acho que o mohair acaba soltando muito pelinho. Porque vira e mexe tem pelinho. Principalmente porque eu tenho usado muito. Mas é o meu casaco favorito. Porque ele é muito gostoso, macio, quentinho. Muito gostoso. Aí, antes disso, eu tinha terminado esse casaco, que eu só usei uma vez. Mas usei como eu pretendia usar, com o meu vestido de jeans azul. E ficou bom, Mihai gostou. Então, eu pretendo usar mais. Agora, outra camisola. E a primeira camisola que eu fiz esse ano foi da Linda. Ainda esqueci o sobrenome dela, mas eu vou colocar notas embaixo de tudo que eu fiz. E esse suéreo ficou pequeno pra mim. Então, eu já sei pra quem eu vou dar. Mas vai demorar ainda pra eu encontrar com ela. Então, vai demorar pra ela receber. E eu fiz com um fio que foi comprado no Brasil, em Campos do Jordão. De uma loja chamada Mãos Tiqueira. É um fio que não é... É ligeiramente fiado. Então, ele quebra algumas vezes. Mas o tricô é bem rápido e é extremamente quente. Extremamente quente. Daí... Eu fiz... Bom, meu plano era terminar todos os meus projetos em andamento de 2022. E eu acabei não conseguindo terminar tudo. E o que sobrou como projeto em andamento, que eu não vou terminar agora, é o casaco pórtico da... Meu Deus. Filipe Acarneiro. Então, é um casaco super bonito. O lace é um lace fácil de você memorizar quando você começa a fazer, né? Agora, quando para, é mais chato. Mas... E eu estou usando o fio que eu comprei de Portugal. Eles mandaram para mim. Da Rosários 4. É o Alvor. E é 50% lã. 50% linho. É muito gostoso de usar. Eu sei que a... Oh! Eu esqueci de dizer. Só um minuto. Esse sweater aqui, eu fiz no Nita Long, junto com a Catarina do Vão de Escada. E o André do Loft das Mantas. E cada um de nós escolheu um sweater diferente do livro, do mesmo livro. E eu esqueci de dizer isso. Mas, então, essa aqui eu vi a Catarina do Loft das Mantas, ela fez meias com ele. Então, eu estou pensando se sobrar, que talvez sobre, tentar fazer meia. E eu gostei muito do fio. E chegou super rápido. Então, é um fio que eu gostaria de utilizar de novo em outros projetos. Então, esse é o primeiro projeto em andamento que eu não consegui terminar em 2022. E essas meias, eu acho que eu comecei em 2020 ou 2019. E eu achei que as meias estavam apertadas, mas não estão. Eu ia até frogar tudo. Eu falei, ah, vou desmanchar e começar de novo. Porque eu adoro a combinação. Esse é meu fio fiado por mim. E o azul sólido é um fio comercial que eu comprei há muito tempo. E eu realmente gostei da combinação desses dois fios. Mas, eu ia frogar, resolvi não frogar e vou tentar terminar. Também é do mesmo livro da... Do livro do Op Art. Falando em Op Art, eu terminei também esse mês. A minha meia que era da Calmejo Outubro da Naná, do podcast Irmãos de Vera. E eu terminei. E no final, eu estava fazendo pé. Eles ficaram diferentes um do outro. Eu falei, ah, eu vou fazer a moda Stephen West e deixar um maior que o outro. Mas, aí eu falei, não, não vou fazer isso. Eu vou desmanchar. Desmanchei os dois. Engraçado, agora eu estou olhando, parece que um ainda está maior. Mas, eu fiz os dois juntos. Botei na mesma agulha e fui fazendo junto os pés. Só se eu esqueci, tricotei a mais do outro lado. Mas, agora... É assim. A meia terminei e... Essa foi a minha meia. Que foi em 2022, eu tinha feito aquela compromisso comigo mesma de tricotar 52 pares de meia. Dos 52 pares de meia, eu tinha começado em... Dezembro, eu tricotei duas. Em dezembro de 2021. So, na realidade, em 2022, com esse último par de meia, eu tricotei 32 pares de meia. Agora, eu só tenho 14 meias aqui nessa cesta. Algumas ainda tenho que esconder os fiozinhos, né? E cortar. Mas, as outras aqui, ontem eu peguei um bando e terminei de esconder os fiozinhos. Muitas dessas meias já tem dono. Algumas vão pra minha nora. Então, pra 2022, em termos de tricô, foi isso. Que foi extremamente produtivo. Esse mês, eu terminei de fazer essa meia. É um três cabos. E eu usei um merino que eu tinha tingido em 2016, antes de mudar. Aí, eu fiz uma mistura com alpaca preta que eu tenho, que minha amiga me deu. E enfiei esse fio. Eu ainda tenho merino e ainda tenho alpaca preta. Só que eu tenho merino branco. Eu tô na dúvida se eu... Como que eu vou misturar. E eu também ganhei alpaca branca, que de repente eu vou misturar com o merino. Pra eu poder fazer alguma coisa com isso. A outra coisa que eu terminei de enfiar foram esses três novelos. Cada um deve ter, por média, 150 gramas a 200 gramas, quase. E isso aqui é só merino que eu tingi. E a minha ideia era usar isso pra fazer o charle do Stephen West. Só tô achando que ele ficou um pouquinho grande. Eu queria usar pra fazer o pogô, né? E aí, como eu tinha... Eu tingi mais lã. E quando eu tingi a lã, eu tingi pra ficar mais clara. Com mais amarelos e brancos. Porque aí, ele vai ficar diferente. É o que eu queria no pogô, né? Então, você tem um que é mais vermelho. Esse aqui, que é uma mescla. Esses dois estão muito próximos, né? E você vê, aonde tinha mais branco, ele fica mais como um rosinha. Mas eu queria mais pro laranja. Então, esse aqui tá mais pro laranja. E esse aqui, eu acho que vai ficar mais claro ainda. Quando eu terminar de enfiar. Eles têm... O que a gente chama em inglês, barb pole. Quando você faz cabos com cores diferentes, aparece isso. Barb pole é tipo arame farpado. E... E era isso que eu queria. Porque eu quero a transição indo de uma lã pra outra. Então, agora, eu só tenho... Eu tenho três fios. E aí, eu vou ver se realmente vai funcionar com pogona. Ou se eu faço, talvez, um cardigan. Ou um suéter com ela. Se ficar muito grossa pro pogona. A outra coisa é que esse merino é um merino que não é super wash. E como o merino tem muita memória, ele não tem uma caída muito grande. Então, essa é outra coisa que eu vou fazer um teste quando eu tiver tricotando aquilo. Pra ver. Eu ainda não lavei. Quando a gente lava também, ele tende a... A... Florescer e ficar mais gordinho. Então, vamos ver. Aí, compras. Pra esse ano, eu comprei mais livros. Mas o que chegou foi esse. Eu vi... A Catarina do... Vão de escada fez um ratinho muito lindo. E o André do Loft das Mantas, ele tem vários bichinhos que são muito lindos. E eu acho que são desse livro. E eu queria... Eu pensei, ah, eu não preciso fazer. Mas eu falei, ah, eu vou fazer porque são muito lindos. E depois eu vejo pra quem eu vou dar. Mas meu neto já tá muito grande por isso. Mas são lindos os bichinhos. São lindos, lindos. Então, eu vou tentar fazer alguns desse livro. Termos de aquisição. Esse ano, no grupo do Discord da Cristina, que é a Puela 63, e do podcast Acerca de Tudo, tem vários caos. Vários caos. Eu não sei ainda como é que vai ser, né? Mas o primeiro caos que começava ontem é o caos da Fabi, do podcast Meias. E a Fabi tem alguns designs. Eu tenho três designs dela. Duas meias e um cachecol, eu acho. E esse caos é qualquer produto dela, qualquer design dela. E eu tô começando com um par de meias. E pra isso, eu comprei, e tem uma ultra caos no mesmo grupo, que é pra você tricotar 24 pares de meias com desenhos de Natal, pra 2023 usar um par de meias por dia no calendário da Diventa. Eu não vou fazer 24 meias, eu não vou nem fazer 12 meias, mas eu comprei um fio de cada cor pra eu fazer algumas meias. É só porque eu não quero o compromisso, de novo, de tricotar muita meia. Essa meia da Fabi, ela é boa porque ela é em Deká. E eu comprei o opal, só que eu tava esperando que o opal fosse mais grosso. E a Cristina, do Poela 63, me disse que existe um opal que são mais cabos, que é um pouquinho mais grosso. Mas acabou dando certo, porque eu resolvi usar dois fios de cada vez. Tá me dando isso e tá me dando o exato número de, o gauge das meias que eu vou fazer da Fabi. Então, tá perfeito. Aí, o que eu comprei mais também foram esses fios de meias. E eu peguei esse fio primeiro e depois eu olhei na estante e peguei esse e não vi. Ele não é a mesma cor, mas tudo bem. Eu vou utilizar de alguma maneira. Que eu pensei em fazer com isso ou meias ou luvas. E é o fio Baby U Lanet Superwash da Sandness Garn, que é uma empresa norueguesa. The Norwegian Yarn Factory. E são 50 gramas. Então, eu comprei duas. Daí, eu comprei também. Eu comprei também. Alguns stitch markers. This is pretty warm, warm designs. Que eu acredito também sejam aqui. Wool Trends é a loja de fios que eu fui em Newfoundland, em St. John's. Comprei esse, esse, esses dois. Que são motivos de Natal. E esse aqui também. E comprei também esse fio, que eu queria fazer um par de meias. Se eu estou olhando aqui, ele está marcado como DK. Mas ele não me parece DK. E ele é da Windswept Fibers and Designs. E é hand-dyed in Newfoundland and Labrador. So, é local, é tingido por alguma indie dyer daqui de Newfoundland. Então, eu achei que era uma boa maneira de eu dar suporte pra uma pessoa local. E eu quero fazer um par de meias da Birkebola. Que eu comprei o padrão faz um tempo, de abelhinhas. Que a Cláudia, do podcast Into the Woods, tricotou uma vez e eu me apaixonei por elas também. E comprei faz tempo e não tricotei. Então, por isso que eu não quero fazer as 24 meias de Natal. Porque tem outras meias que eu quero fazer. E dá. Então, foi isso que eu comprei. Aí, em termos de 2023. O que que eu penso em fazer? Eu não quero me comprometer com coisas muito grandes. Mas o que eu acho assim, eu vou procurar ter, tipo, quatro projetos em andamento. Uma camisola, um par de meias, um gorro ou luvas e um shawl. Porque eu já comprei dois shawl do Stephen West, a receita, que eu quero usar. Então, eu pensei, se eu tiver quatro desses, eu posso escolher o que que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Então, eu posso até ter mais. Mas a ideia é ter quatro ou cinco projetos em andamento. Que, de repente, tipo, pra sextas-feiras, eu vou ver onde que o projeto tá mais fácil. Se eu tiver já na parte de baixo de uma camisola, eu pego aquele. Ou não. E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei já alguns das receitas que eu quero fazer no meu NIR Campanier. Eu tirei tudo que eu já fiz e coloquei, deixei lá só o que faltava fazer, terminar. E as coisas que eu gosto, quero fazer esse ano, que fica mais fácil. Daí, também tem projetos de livros que eu comprei, que eu quero fazer. Então, também vai ser aquilo. Eu quero ficar mais tranquila, sem muita cobrança. Mas, realmente, esse ano foi extremamente produtivo pra mim. 2023, talvez, não seja tanto, porque tem uma chance de eu voltar a trabalhar a tempo integral. Eu tava trabalhando parcial. Então, vamos ver o que que o ano me reserva. Eu ainda trabalho como contratada. Então, meu contrato vai até março. Pode ser que meu contrato acabe e aí meu tricô vai progredir. Ou pode ser que eu vá trabalhar tempo integral e aí meu tricô vai diminuir. É a vida que segue e a gente vai fazendo o que pode, à medida que pode. Tudo sem as suas vantagens e desvantagens. Eu queria agradecer de novo pelo suporte. Espero ver vocês durante o ano de 2023 todinho. Que a gente esteja junto, seja através dos vídeos do YouTube, dos comentários que vocês colocam. Seja através dos encontros de sexta-feira, que são extremamente positivos. Muito obrigada, Cristina, por ter criado esse canal maravilhoso. E por todos vocês que estão aí, que a gente estabeleceu essa nova amizade e que me fazem muito felizes. Muito feliz. Gente, tô até perdendo aqui. Um feliz 2023 e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Música 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 Música